Para a minha tristeza, uma proposta anunciada por Cassiana, minha colega de trabalho, que eu defendia que estava aqui, minha colega que estava lutando comigo por reajuste para recuperar o 13%, ele tem o que ouvir dessa colega que eu fico decepcionada dizendo que sou dono da reajuste a 48 professores e aqueles que estão nisso. E os demais não vão ver, Cassiana.